E antes de se aposentar, a Rosa Weber falou dos bastidores da visita que ela e o ministro Alexandre de Moraes fizeram aos detentos das penitenciárias da Colmeia e da Papuda em Brasília. No discurso de despedida dela do STF, a Rosa Weber afirmou que Moraes foi aplaudido pelos presos. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro e depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia.